Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um Cristão de Quebrada, podcast mais sensacional dessa quebrada. A gente está chegando lá daqui a pouco, você vai ficar famoso e não vai ser muito da sua cabeça porque você é um cristão de quebrada. Eu sou Everton, esse aqui é o Gabriel Rububi. Ederson não tem ruga, tem que arrumar um rugo para esse cara, não pode ficar sem ruga. E essa é a nossa psicóloga das multidões, Ada. Ada em hebraico é criação, humanidade. Humanidade. E hoje a gente está com um bate-papo descontraído nessa cidade de Tiradentes, nesse podcast, nesse cristianismo que é de quebrada, deixando a fábrica com a nossa amiga, futura presidente do Brasil, Andy. Professora com várias graduações, formações. E alfabetizou mais de metade dessa cidade de Tiradentes, o maior conjunto atuacional da América Latina. Ela é a responsável. A gente está aqui para falar com os negros sobre assuntos que não são sem valores. Extremamente importante. Hoje a gente está com o empoderamento feminino. Será que uma cristã pode ter esses atributos de empoderamento? O que é empoderamento? Eu não posso falar disso, mas a Andy pode falar disso. Então, ela vai se apresentar rapidamente e a gente vai começar o nosso bate-papo. E é um prazer enorme ter a Andy em vir aqui. Obrigada. Obrigado pela sua vinda, pela sua presença. Ela que é a professora mais famosa dessa quebrada cidade de Tiradentes. Palavras do Épico, né? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu estou aqui na cidade de Tiradentes há quase 20 anos. E estou no magistério também nesse período aí. E conheço bastante gente, né? Tanto dentro da igreja, quanto fora dela. E tento ser benção na vida das pessoas que fazem parte do meu vínculo. E também não, porque você ser benção na vida do próximo é um dos princípios, né? Bíblicos. E quando eu falo para as pessoas que eu sou cristã, existe até um choque, né? Porque você foge do padrão. As pessoas elas costumam ter um padrão para quem é da igreja. Você não está de saia até o pé hoje, né? Não, não estou. Eu queria até falar para eles, né? Por isso a gente queria ter dado o tempo de colocar um turbante. Oh, my God! Mas o que é que está bom? Então a gente segue. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quem é que manda a sua casa empoderada? Bom, para falar da minha casa, eu tenho que falar dessa questão também. Que eu fujo do padrão até nesse sentido. Porque eu tive um relacionamento de sete anos, onde eu tive meu filho Kaique de 14. E meu segundo relacionamento com o pai da minha filha, Nicole, eu casei na igreja. Cadei no cartório. Inclusive tem a ver com o podcast que eu vi de vocês, referente a divórcio, casamento, não casamento, pessoas. Tem alguém assistindo a gente, né? É um ponto ótimo. E isso é muito relativo, né, gente? Porque, assim, cada igreja tem a sua doutrina, mas a palavra é uma só. E não adianta eu querer pegar a medida dela e colocar na minha vida, porque cada um tem a sua vida e a sua medida. E na minha casa somos eu, Kaique de Nicole. E, lógico, eu sou a referência de autoridade deles. Porém, eles são crianças que argumentam. O empoderamento também tem a ver com isso. De você dar voz de vez para todos aqueles que estão ao seu redor. Então, empoderamento não é... Eu estava até falando com a minha amiga aqui, que é psicóloga. Também é mulher, né? E as pessoas, elas acham que empoderamento é status. Não. Os bastidores do empoderamento, ele é sofrido. Porque você pagar as contas, você comprar a sua roupa, você bater no peito e falar que não depende de ninguém. E os bastidores de levantar a cena, fazendo chuva, fazendo sol, estar atento às necessidades da sua casa e colaborar também com isso, é um preço alto, entende? E não é uma coisa que cabe só à mulher, tá? Vou defender os homens aqui também, porque nós temos que ser sábios, né? Precisa, não precisa. Porque o que acontece? Não gosto de extremismo. Eu sou preta, levanto muito essa bandeira, só que eu não sou extremista. Eu acho que tem que caber, o assunto tem que caber. Se não cabe, acho que a gente tem que se preservar. Porque até em silêncio você está sendo sábio. Oh, my God. Esse é o João da fábrica, hein? Mas é isso, na minha casa eu sou autoridade de referência, mas os meus filhos têm voz e vez. Certo, então eu vou continuar explorando essa pergunta. Se tu fosse casada, pagando suas contas, trabalhando pagando suas contas, quem ainda mandaria na sua casa? Eu acho que haveria um diálogo, os pós e contras. Acho que cabe aí. Inclusive, eu já tive um relacionamento ao qual, quando eu passei no segundo concurso, causou a separação. Mas você fala, nossa, por quê? Porque normalmente o homem preto, o homem em si, ele tem algumas prioridades na adolescência. A maioria, não sei se faz parte do meu convívio, mas você pode até falar, ou vocês. O estudo não era prioridade. Eles tinham que trabalhar, fazer bico, muito cedo, a borracharia do seu José, ou entregar. Eu mesma trabalhei na feira, falava muito isso com os alunos. Tá bom. Eu não nasci professora. Eu trabalhei no farol de entregador. Meu carro pode estar entulhado de coisas. O carro que o professor enche. E com filhos, então, está sempre cheio. É verdade. Você tem que comprar uma moto. Aí, anda de moto. Mas meu carro, ele anda entulhado de coisas. Mas se eu parar em comprar 10 faróis, tiver 10 entregadores de bico, eu pego. Porque eu sei qual é a luta de quem está ali. Entendeu? Um dia inteiro para ganhar 50 reais. Hoje, eu não sei quanto é que está pagando. Mas na época, eu ganhava uns 50 reais. Trabalhei na feira. Então, assim, eu não nasci professora. Então, você validar o outro, não é só o fato de você estar em uma outra posição. E com relação aos casais, também acontece muito isso. Eu sei que se você crescer, eu vou crescer. Mas por que quando eu cresço, você não se vê crescendo? É muito isso. E quando eu passei no segundo concurso, causam algumas discórdias, como se fosse obrigação. E o homem também, quando você conhece a palavra, se justificar por causa da Bíblia. Ah, porque a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. Da hora legal. Mas a Bíblia também diz que o homem tem que tratar a mulher como o Senhor Jesus cria a igreja. E aí? Se você não faz isso, você é um mundo amore. Um mundo amachado. A Bíblia, complementando, só pra gente entender melhor com essa história, né? Que você falasse um pouquinho da sua história do cristianismo, como aconteceu essa conversão, como foi esse processo. Então, a minha mãe, ela era alcoólatra e eu sofria muito, assim, nesse sentido, né? Porque hoje, como mulher e mãe, eu entendo. Mas, na época, eu não entendia. E ela teve um relacionamento com o meu pai, quando eu tinha 10 anos, eles se separaram, tal. E ela foi morando na casa da minha avó, num porão que me concedeu pra ela com três filhos. Porque meu pai engravidou a amante. Então, ela sabia da amante. Mas, o combinado era ela não engravidar. Então, assim, antigamente havia essas concessões, né? O homem pra mulher na rua, da hora legal, você sustenta a casa. Algo que eu não me permiti viver, eu não permito. Certo. Mas, isso também cai no empoderamento. Porque as mulheres, antigamente, não eram vistas dessa forma, com relação a vez e voz. E hoje, graças a Deus, tanto dentro da igreja quanto fora dela, a gente tá quebrando isso. Ter voz, não quer dizer ser desrespeitosa. Não, né? Não tô aqui levantando bandeira de gritar mais alto até a última palavra, não. Não importa quem vai falar primeiro ou quem vai falar por último. Importa o fim daquilo. Qual que é o objetivo? Vai beneficiar todo mundo? Todos os envolvidos? Então, acho que esse é o foco. Então, às vezes, eu ficava olhando assim, eu falava, meu, o que que tá acontecendo? Então, ela não entendia. E quando ela andava em algumas situações devido ao vício, ela me colocava pra fora de casa. Então, com 15 anos de idade, eu fui colocada pra fora de casa. E comecei a morar na casa de colegas, inclusive, tem amigas minhas que não são evangélicas. Outros são. Na comunidade ali do Eliane. Já de Itália, na minha amiga. E eu morava lá, morava lá na minha adolescência. E fiquei morando na casa de algumas pessoas na comunidade ali do Eliane. Tive algumas experiências boas, outras ruins. E foi onde eu conheci uma igrejinha de chão de barro. Que as irmãs oravam, ciclo de oração. E eu fui, comecei a congregar com ela. Minha vizinha, a minha amiga me levou. Comecei a congregar com 15 anos de idade e aceitei Jesus. Na verdade, eu conheci Jesus, né? Porque ele já tinha me aceitado, já tinha um plano na minha vida. Eu podia ter dado errado. De todas as formas, gente. Eu falo que eu podia ter dado errado de todas as formas. Eu não dei errado porque Deus não quis. E existe um plano. Entendeu? E eu tomei muitos atalhos. Que eu não precisava ter tomado. Eu tenho cicatrizes que eu não precisava ter. E eu tenho. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui. É isso aí. Às vezes a gente fala gírias. Aí a gente tem que ter cuidado de traduzir as gírias. Porque tem um pessoal lá no Paraíba que está assistindo a gírias. Isso é a hora. Isso é muito louco. Por quê? O cara, a gente está sendo assistido do outro lado do Brasil. Não importa que é duas, três pais que estão alcançando. Você entende como é o negócio? O pessoal da Paraíba. Esse daqui é o que estão de quebrado. Estão de quebrado. O que é quebrado? É exatamente esse formato que a periferia tem de não ser linear, como as ruas americanas. Como a Moema, a Paulista. Não. Aqui é quebrado. E só os fortes podem se proibir. Por isso que a gente está aqui para contar um pouco da sua história. Mas conta para nós. Como é esse estilo aí? Esse fleck? Qual é a configuração da sua estética? Bom, eu como criança preta, sempre ouvi dizer que o meu cabelo era ruim. Você ouvia isso? Muito. E fui muito violenta também. Muito. Nossa. Você não me olhou ainda. Quem nunca? Então, o que que acontecia? Minha avó mandava tomar banho. Priscila, vai tomar banho. Já mandava pente fino na mão. E eu acabava viciando. É uma terapia matar piolho, gente. É uma terapia. Então, só quem sabe, quem vive. Quem viveu, sabe. Então, assim, né? E não era fácil cuidar. Então, o que que minha avó fazia? Na época dos todos, em Chororosa, Zé de Camargo Luciano, Zé Bet. Ela me corta meu cabelo, Joãozinho. Nossa. Como eu sofri bullying. Eu sofri bullying por ser preto. Hoje eu sei que é bullying, né? Mas na época a gente nem sabia. A gente sabia que a gente ia chegar na escola. Iam rir da gente. Iam ficar esfregando o lanche de carola na nossa cara. E a gente tava lá com o sapato apertado, doado. Mas a gente tava lá. Porque não tinha sampa e não quero ir pra escola. Porque o Danilo vai me enxinhar. Pô, cara, o problema é seu. Vai pra escola. Entendeu? E a gente... Então, assim, pra eu me enxergar como mulher preta. Também quero essa questão do empoderamento. Foi uma... Eu tive que olhar pra mim. Falei, meu, eu não quero ser igual a ninguém. Eu preciso saber quem eu sou. E eu ia estudando sobre ancestralidade. Entendendo. Quando eu cheguei no Cefão, que eu vi duas professoras pretas. Eu falei, eu posso? Isso que é empoderamento, entende? É o que? Ah, isso. E hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo isso. Mas na minha época de escola, minha professora do segundo ano, ela era negra. Mas, assim, ela andava muito com as professoras brancas e tal. Não era aquela pessoa que se posicionava. Aí, quando eu fui chegando mais velha e tal, a professora Silvia de Educação Física, ela foi uma professora na creche. Eu encontrei ela na Educação Física. Eu estava, acho que, no sexto ano, no Chico Mendes. E ela foi professora da gente na creche. Ela falou assim, meu, eu estudei. Eu não fiquei só lá na creche. Eu estudei. Então, ela podia ser professora na creche, mas ela também podia ser professora de crianças na escola. Pra aprender a ler, escrever e a Educação Física. Falei, nossa, que da hora. Eu posso. E esse eu posso foi tomando conta de mim. E esse eu posso me alcançou. Não sei se foi a professora Juliana, a professora Sandra. E hoje, 20 anos depois, Eu tenho uma situação agora no Barro Branco, onde eu dou aula. Uma menininha, Rafa, ela usava trança. Sempre usou trança. E ela tirou a trança. E ela queria ir pra escola. E aí as meninas chegaram ali em mim e falaram, pô, a Rafa tá chorando lá fora. Eu falei, pois não, chorando, porque ela tirou a trança. Mas ela foi bem curtida. Quando eu cheguei, eu fui andando da escola. Eu falei, o que que foi? Chorando, eu não ia nem falar. Eles vão rir de mim, professora. Eu não consegui entrar, eles vão rir de mim. Eu falei, não, calma aí. Aí eu fui, eu dei uma foto de quando eu rasguei o cabelo, quando eu cortei o cabelo. E agora, né, o colega. E eu mostrei pra sala, falei, é o seguinte, isso aqui é coragem. Não, isso aqui é coragem. E a Rafa, ela fez isso. Exatamente. Isso aqui é coragem. É. Quando a Rafa entrou na sala, todo mundo bateu com a mão pra ela. Ô, ô, ô. Eu chorei. Tá vendo a importância de uma professora de quebrado, irmão? Mano, vocês não tem... Quem não vive aqui, que não vive a realidade, não tá ligado, não. Não tá ligado. Vai ser Nutella pra sempre. Vai ser Nutella pra sempre. Vai ser. Vai ficar assistindo o canal, porque se ela faz propaganda de desistos, dá-se parado aí. É. Foi muito gratificante. Isso aconteceu no barro branco, quando as meninas me viram, as meninas pretas. Elas sempre usavam coquinho, trança e tal, aquelas trancinhas, aqueles... É porque dá trabalho. Cabelo crespo dá trabalho. Mas é lindo. E hoje eu não aceito. Quando a minha filha nasceu, a avó dela falou assim, nossa, vai nascer com cabelo ruim. E preta. E é, mas é uma cultura, né? De quando ela escutou, de quando eu escutei, cabelo crespo, cabelo duro. Não, não é cabelo duro. É a doutrina do sistema. É a doutrina e tal, doutrina. É a doutrina. Ah, mas o seu cabelo... Não, vai nascer com cabelo ruim, vai nascer com cabelo duro. Não existe cabelo duro. Existe cabelo crespo, cabelo lindo, é uma estética. Porém, cabelo ruim também não, porque cabelo é mal tratado. Então, você tem o cabelo, né, do estereótipo liso, fino, até a bunda e tal. E não vai fazer uma hidratação, não vai cuidar e tal. Dá viola. Mas você sabe que viola não gosta de cabeça suja? É, mesmo? É cabeça limpa. De tantos anos da educação infantil, você vai fazendo alguns, né, tutoriais. E, meu, o viola, ele gosta de andar limpo. Entendeu? A questão é a proliferação, porque ele se prolifera muito rápido. Então, tem que estar ali naquele, é, diário, aquele pente de aço. A gente vai levantar uma marca com pente de quebrada. Essa você não sabia, porque ele não gosta de cabeça suja. Não, isso que ela vieram... É, então, agora eles vieram com essa história dessa, ó, dessa escova. Olha o cara ganhando dinheiro com uma escova de silicone, de repente acabou o cacheado. Uma invenção, da quebrada, da quebrada. Vai ter esse patrocínio aqui. Bom, quero fazer uma outra pergunta, mas é uma pergunta séria. Bem séria, estava falando aqui. Vai estar ao vivo aí, está ao vivo. Cuidado, né? Qual o seu ponto de vista, essa semana, essa semana, aconteceu a Macha Gayla, né? A Macha Gayla entrou lá, e na Paulista também, né? Esse mês mesmo, né? Passaram. O seu maior escovo que foi lá. A pergunta é a seguinte, qual era a sua posição de cristã, preta, na quebrada, mas principalmente cristã, como professora, educadora, na sala, que tem uma resposta de cristã para o homossexualismo dentro da sala de aula? Para, para, para! Para fora, 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 para fora. O presidente, o cristão de quebrada. Precisa, gente, eu vou ser bem sucinta no que eu vou falar. Eu tenho uma visão da seguinte maneira, eu amo a pessoa, e o que ela faz é para o meu menino. Agora, enquanto cristã, eu vou pregar o quê? Eu vou pregar o amor, eu vou viver o amor, e a questão da pessoa me perguntar, por que você se torna uma pessoa evasiva? Você vai meter o dedo naquilo que não tem problema seu. Jesus ama o pecador, não o pecador. Não o pecador, e assim, classificar as experiências do outro é feio, né? Eu vou te julgar porque você come giló? Problema seu. É amargo para mim. A cara dele é o vilago, irmão. Está entendendo? Ele foi a banheta de um jogo, porque o abdito dele no jogo era o vilago. Foi verdade, os caras me perguntam. Não, você está entendendo? As pessoas têm mania de classificar. Classificar atitude, classificar pecado, classificar se é preto, se não é preto. Até entre os próprios pretos, em questão do colorismo. Essa forma de pensar que mancha a imagem do cristão. Do cristianismo, porque você fala assim, mano, É igual eu estar numa festa de quebrada. Tem várias festas no setor de eu encostar numa festa, eu não sou crente. Ah, mas você não está mais na igreja? Você não está mais na igreja? Ei. Aí te vê lá tomando um suco, acho que está tomando... Está entendendo? Um drink. Ah. Mas por que é macio, meu? Eu paguei. Porque assim, gente, eu vou ser bem sincera. Eu não estou aqui longe de mim, tá? Porque nós estamos no ambiente que a gente está aqui de uma forma extrovertida. Mas é sagrado e é o seguinte, a gente está falando de Jesus. Está entendendo? Eu não vou aqui profanar Deus me livre e guarde. Porque a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é do acima com o Espírito Santo. E o Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então o que acontece? E você é o cristão que quebrave. Então o que que acontece? É isso. A minha medida não vai servir no seu pé. Está entendendo? Mas a minha intimidade só eu sei. E as pessoas, elas têm mania de classificar o estereótipo. Nossa, ela tem... Ela tem o cabelo black e tal. Meu, eu estava falando com eles. Eu estava no jogo de futebol ontem. Fui no campeonato final. Fui lá lá que foi campeão. E aí o que acontece? As pessoas, a menina estava falando que ela aceitou Jesus. Está lá e, nossa, meu, gostei e tal. Eu era de uma outra denominação. Meu Pai me levou na igreja. Eu gostei do clima da igreja. Estou indo, meu, mas está pesado. Mas por que que está pesado? Ah, meu, porque eu fumo ainda. E meu Pai quer que eu largo tudo de uma vez. E quer que eu largo o cigarro? Quer que eu largo tudo de uma vez? Falei, gata, deixa eu te falar uma coisa. Não se perda isso. Olha para Jesus. Mas por quê? Porque no fundo, no fundo, quando você desce a cabeça no travesseiro, é você e ele. Respeita o teu Pai. Se ele não gosta, dá hora legal. Não fuma perto dele. Mas busca a sua intimidade com Deus. Que é aquilo que o Espírito Santo te tocava. E é muito louco quando Deus fala. Que não precisa de ser irmão. É rápido. Ele sabe como falar com você. E você não vai ter dúvida. Porque ele te conhece. Se eu falar para as pessoas que são religiosas, que Deus fala comigo, vai achar que estão para as que mandam. Mas outro dia eu estava no farol. Passou uma moça, moradora de rua. Estou falando isso aqui porque é oportunidade, tá? Porque o que é direito a fazer, o que é direito a fazer, eu não tenho que saber. O que é o senhor hoje, fica à vontade. Eu estou no farol aqui, né? Hoje eu dirijo. Eu estou aqui, sabe? Aquele estacionamento do Fernando Pessoa só para os fortes. Então, o que acontece? Eu, lá no farol, tal, saí de quase uma batida, tal, parei. Mas eu tinha que parar naquele lugar. Passou a moça, nunca vi ela na vida. Passou a moça, um frio, um frio. E ela passou, moradora de rua. Eu abri o farol, estou indo embora. Eu disse que eu falei assim, volta. Mano do céu. Tive que pegar o retorno, eu voltei. Mano, mas ela não me conhece. Ela acha que eu sou louca. Peguei a blusa que estava dentro do carro. Eu só tinha, acho que era 20 reais. Mano, mas ela moradora de rua, vai usar droga, vai, não sei o que. Problema dela. O Rema foi comigo. Deixei o carro ali, mano, na Marabás. Deixei o meu chamado. Deixei o carro na Marabás para ver se a rua que era maluca. Ela estava subindo o escadão ali, tem entre a... Ali naquele esfirrari ali. Hoje é sério. Isso. Subi ali, correu. Moça, moça. Gente, porque que é essa louca? Que a louca era eu, né? Aí eu falei, olha, eu te abençoe. Deixei na mão dela e saí. Não tem que falar nada. Não tem que... Ai, porque eu sou da igreja. Não. Acabou. E isso acontece em várias situações comigo. Várias. Eu estar na venda, o menino ir lá comprar, falar, a bolsa da venda, falar, mas não dá para você comprar essa bolacha. Porque está faltando dois reais. Eu falo, não, pode passar a bolacha dele. Meu pastor fala muito isso, o pastor Alexandre dele. Um beijo, eu convenci. E aí o que acontece? Caráter é isso. É o que você faz como ninguém está vendo. E isso as pessoas não falam que você é cristão. Certo. Entendeu? Agora, de referência da questão do homossexualismo, eu falo isso. Ame. Ame. Orem. Não julguem. Certo. Entendeu? Juiz é Deus, advogado é Jesus. Você está aqui para colaborar. Se você vai colaborar para o reino, como é que você vai acolher para o reino julgando? Como é que você vai acolher para o reino de Deus na terra apontando? Eu posso não concordar com a sua blusa amarela e seu casaco preto. Mas eu vou te abraçar. Entendeu? Eu vou criar uma oportunidade de te acolher. Um padrãozinho de quebradeira. Não, mas ó, são estilos diferentes e mulheres lindas. É isso. Você validar o outro. Porque de vez você olhar que ele de repente é uma opção sexual diferente da sua, você não valida que ele é um ótimo dançarino. Você não valida que ele é um ótimo cabeleireiro. Você não valida que ele é um ótimo professor. Porque é aquilo. Se você não é acolhido num lugar, você não volta. E antes de você querer pregar Jesus, meter a Bíblia na gola dos outros, você tem que atrair a pessoa para você. E como é que você vai atrair a pessoa para você se você é um iceberg? Não atraia, bebê. Não atraia. Certo. Outra pergunta então. Qual é o seu padrão de beleza sendo negra? Existe uma estética para você do ponto de vista do empoderamento? Existe um padrão de beleza? Se aceita, se assada, como é que faz, como é que é? Eu acredito na multiplicidade, entendeu? Eu não gosto de ser uma pessoa neutra. No sentido de que, por exemplo, se eu for casar com um vestido branco, tem que ter uns estrais, tem que ter um negócio, o cabelo tem que estar. O que você chama de chamar a atenção, eu chamo de ser diferenciado. Ser diferenciado. É um diferencial. Por exemplo, eu já cheguei no rolê, eu gosto de dançar samba rock. Amo dançar samba rock. Inclusive eu faço algo para o seu pantufa. Beijo para vocês. Olha, vocês estão veladas. Amo dançar samba rock. E o que acontece? Tem pessoas que chegam nos lugares que dançam samba rock, fica quietinha ali esperando, tal, de boa. Conseguem ser cometidas? É, educado demais, né? Oprevido. Introspejo. Introspectivas. Eu sou daquela que chego e se eu chegar, você vai saber que eu chego lá. Tá entendendo? Mas não é porque eu quero me exibir. Não é. O que acontece às vezes? Às vezes também tem esse lugar. Depois que eu falei, me dá um palco. Às vezes na infância você tem uma pessoa muito silenciada. E aí quando você tem oportunidade de vez em voz, você quer falar, você quer ser ouvido. E no meu caso, a minha autoestima sempre foi muito deteriorada, destruída, tanto dentro de casa, sabe? Entendendo como comprimida. Quando eu fui ficando mais mocinha e tal, como você perguntou da minha mãe, eu recebi Jesus com 15 anos e foi todo um processo. Eu ainda estou em processo. Eu ainda estou em processo. Eu sou uma obra não terminada ainda do Senhor. Mas como em relação ao meu caráter, meu, isso é louco. Sabe? Muito. Esse exercício de se colocar no lugar do outro, sabe? É diário. É empatia? Sim, sim. Pode ser com morador de rua, pode ser com alguém que tem uma opção política diferente da minha, que existem várias, né? Porque nós somos a melhoria. Mas enfim, nós não estamos aqui para ir com as massas, porque a multidão nunca agradou ninguém, não levou ninguém a lugar nenhum. Foi feito uma nada. Foi feito uma nada. Um boi atrás do outro. Não, 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 não. E aí você pensa o quê? Tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Empoderamento, tanto com relação à estética, à beleza da mulher preta ou da branca. Se eu estou no rolê e de repente coloco uma pessoa branca do meu lado, eu não vou ser ele, né? Ah, porque você é branca, você fez parte lá dos europeus que sequestrou o meu povo, meus ancestrais. Não, gente, ajuda. Ajuda. Ajuda ou não. Pô, vou levantar a bandeira, vou no rolê. Está fora. Mas todo mundo anda quebrado. Por que esses papos? Não, 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 não. Ah, não, você... A gente está no mesmo sistema. Eu já cheguei num restaurante, eu já cheguei num restaurante e tinha um pessoal, né? O estereótipo branco e tal, europeu, preta, do black. E tinha um pessoal usando duas mesas. Uma pra sentar e comer e olha pra colocar a bolsa. Aí eu, muito educada, que sou, quem não quer se sabe, eu evoluiu atrás. Bichão, além de, era só o carrinho. Chegava patiando, concentrava no diário. Eu observei, eu observei, eu observei esse passado por um tempo. Mas dá pra dar oportunidade da pessoa se retratar, porque eu sou legal. Eu sou legal, eu tenho oportunidade. Certo. Deixa eu falar uma coisa. Eu, recentemente, coloquei lá no meu Instagram. Eu peguei, eu colei uma foto de um goleira, um gorila. E eu escrevi lá. Golira. Não tem um programa que me chamem de macaco. Essa é uma crítica que eu tenho. Eu quero perguntar pra você. Qual é a sua posição em relação ao racismo, uma vez que nós somos negros, pretos, né? Para, para, para. Principalmente na quebrada. Tem várias situações, eu já vivi muitas. Inclusive, essa... Mas você não acabou escutando. Eu vou terminar de falar. Até responder o que você está falando. Você quer falar alguma coisa? Não. Pode ir, processa. E aí, o que acontece? Eu esperei a pessoa, fiquei olhando, fiquei em pé. Se eu perceber que eu estou no lugar para correr, estou em pé. E ela está usando duas mesmas. Ela te viu? Me viu. Já falei. Não tem como não me ver. E aí, o que aconteceu? Eu olhei e falei assim. Licença. Vocês pertencem. Vocês são educadamente, porque eu vou ir. Vocês pertencem ao seu? Sim. Sim. Sim, você pode retirar do banho para vocês. Aí, o rapaz, o rapaz, o neto é constrangido ou não. Eu vou tirar. E ela fez que era assim. Mas na hora que eu fiz licença, eu toquei no ombro dela. Ela fez assim. Limpou. Meu, o pessoal que estava comigo. Com o senhor para dar um tapa. Nossa, ela está tirando. Você viu o que ela fez? Eu falo. Calma. Agora eu só quero comer. Fica frio, eu estou com fome. Não vou me parar mais. Só para o fome. É isso aí. Está entendendo? Porque as pessoas já esperam que você vá fazer algo que para te rotular depois. Elas criam ciladas. É isso mesmo. E aí, foi de propósito. Então, você tem que fazer uma leitura. E, às vezes, nós, enquanto mulheres, homens, pretos, ou não, tem que estar atento a isso. O sistema ali é cheio de ensinado. Quando você vai prestar um concurso? Quando você vai prestar um concurso que o trem... Olha, eu vou prestar um concurso, gente. Pelo amor de Deus. Bras Cubas. Uma hora não tira as dentes. Vou prestar um concurso em Bras Cubas. Quando eu cheguei... Eu peguei aqui em Goianazes e tal. Eu cheguei em Madrid, eu não vou lembrar o nome agora. Não tinha. Mano, eu levantei 5 horas da manhã. Porque a prova era as 9. Eu levantei 5 horas da manhã. Porque você tem que se antecipar. Você tem que esperar que vão tentar te burlar. Vão tentar te burlar. É por isso que a favela não vence. Então, mas a favela está vencendo por quê? Porque a gente já pegou o canto. A gente já pegou o queima. Vão tentar te burlar. Então, já que eu estou esperando a rasteira, é igual o atacante. Ele já vai esperar que vai vir alguém com jogo de fonte. É isso que essa molequeira não está capitando, cara. É isso. Não está buscando te burlar. Então, já se prepara. Entendeu? Se antecipa ao caos. Isso é empoderamento. Então, segundo o dicionário, o empoderamento é a mulher que tem poder sobre si. Você não poderia dar uma etapa na cara do outro que... Mas não, cara. O poder sobre si é o empoderamento. Autocontrole, domínio próprio. Se a gente ouve a Bíblia, garota 5, cara. Domínio próprio. Isso é empoderamento. Está vendo? E não precisa de ouvir, cara. Não, mas por que isso? Por que assim, né? A parada é louca. Ajuda não, mas eu ia estragar meu almoço. Ajuda não, ajuda não. Ajuda não, ajuda não. Ajuda não. Essa sua fala é muito importante, porque você está dando um testemunho forte. Oh, é verdade. Então, aqui é o seguinte, a gente está aqui com 5 cosmovisões diferentes, certo? A gente tem o... Ederson. O Ederson, a gente tem o Ederson, o professor, a entrevistada do dia, o psicólogo e a questão de quebrada que vos falta. E, tipo, assim, essa questão de empoderamento que a gente está comentando sobre. Vocês acabaram de dar o exemplo, claro. O que é o empoderamento? Você falou. É o domínio próprio e autocontrole. Só que o que acontece? As pessoas têm uma visão torta dessa questão de empoderamento, e quando se fala em empoderamento, o que acontece? As pessoas fazem um link... Com o feminismo. Com o feminismo. A maioria acredita que o feminismo é aquela questão que a gente já conversou nos outros podcasts, que, tipo, a mulher tem que estar acima do homem e tal. Já está se trocando fora dessa curva, né? E, tipo, a fala de vocês foi perfeita. Exemplificar e selecionar essa palavra que vocês falaram. Como que é ser uma mãe preta, solteira, mãe de dois milagres? Mãe de dois milagres. Esse foi a propaganda marketing do nosso podcast. É o podcast. Se vocês quiserem bater em alguém, é essa daqui. Como que é ser essa mulher dentro da periferia, passando por cima de todas essas barreiras? É isso. Inclusive, você pegou na minha vida, né? Quem fez a minha vida foi o meu filho. Caique, meu amor, meu parceiro. Você conheceu um milagre, né? Você está entendendo a força que tem isso? Meu filho. A Bíblia diz, ensina o mínimo caminho que deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar dele. E os meus filhos eu crio na presença do Senhor. Meu filho, eu amo a treta. O primeiro ponto é criar dentro da igreja com a cosmovisão bíblica, né? Pra ele não ser um prédio. Não, e é isso. Eu vou falar. Meu filho, essa questão de vez e voz, o meu exercício de diário é isso. Isso é malcriação ou opinião? Porque ele debate comigo tudo. Tá entendendo? Ele gosta do trepe. Ele gosta de trepe. Aí, assim, eu não proíbo ele de ouvir música secular. Não proíbo. O que eu falo pra ele? Filho, presta atenção na mensagem que você não passava. Coopera com a sua fé. Coopera. Se não, esquece. Mano, eu tava dando exemplo de racionalidade uma vez aí. Com umas moletadas, papo. Aí o mano veio me recriminar. Eu falei, mas o que você ouve? Ah, eu surto, tem sabor de mel. Você é o frango. Você é o frango. Ajuda, mano. O que você acha sobre o que? Sabor de mel, é. Sabor de mel. Fala aí se eu não sair pro virar vento no... Eu até postei esses dias no meu espaço. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, assim, que ela é muito sábia. Ela fala muitas coisas assim que me ensina muito. E ela até tava falando sobre a questão da música secular, né? Você não ouviu uma música secular? Qual que é a sua desculpa sobre isso? Você usa... O carro que você fez, foi um cristão? Fez? A comida que você come na padaria foi um cristão? Fez? Aí eu vi só... Se você for usufruir só das coisas que os cristãos fizeram, aí você pode falar. Eu não escuto música secular, por isso, por isso, por isso. Agora, você saber que existe arte, existe beleza nas coisas que todas as pessoas podem produzir, é você saber que Deus, ele se revela, né? Pela natureza, pela criação. Você sabe que Deus é o autor de tudo, exatamente. Por isso que nesse canal a gente tem um psicóloga... Pra entender nós. Pra gente... Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Você, você é empoderada? Eu me sinto super empoderada. Quem está bom de ver? Quem está bom de ver? Porque assim, a minha infância também não foi das mais tranquilas, né? Porque a visão que o povo tem do feminismo é isso, é tipo... Ah, é tudo uma maravilha, legal, mas na prática, gente... Vem de sofrimento e superação. Por que que um movimento tem que se sobrepor ao outro? Por quê? Eu acho desnecessário, por que que o feminismo não pode andar junto com o empoderamento? Por causa do extremismo. É a tal questão da mulher preta, meu, é muito da hora. Mas se você for procurar uma maquiagem pra pele preta, os caras não têm estrutura pra alcançar. Aí eles começam a colocar problema. Aí sabe o que eles fazem? É muito preço. É isso. Mas eles não vão falar que eles não têm matéria-prima. Oh... Aí deixa que não existe o sabor de... E isso há um fantástico no Mozart. Saindo da Matrix, rapaziada. É... Tá vendo o que é a Matrix? E o que é tomar a Red Pill? Tomou a Red Pill, você tá fora. O Cristão de Quebrada tomou a Red Pill. E o bom é porque não é a gente falando, é ela falando. Mulher negra... Mulher negra... Mulher negra falando. Então, a gente pode tirar a nossa cabeça dessa foice aí. Deixa eu pronunciar. Oi, gente. Eu encaro o... Não, é indigno não. Bebê. Bebê de quebrada. 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 Ô... Negra de quebrada, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Eu sou negro. Meu pai é negro. Preto mesmo. Preto. Meu pai. Só que minha mãe... O que você apontou pra ela? É negra. É que é amante. É... Então... ele é descendente, então a pergunta era a seguinte, eu não tenho problema com racismo, não tenho problema com esse racismo que a gente tem no Brasil, ou do Brasil aqui, não do europeu. Como assim não tem problema? Como eu disse, eu coloquei lá, escrevi lá na imagem de um gorila, não importa de ser chamado de macaco. O que eu me importo, a minha forma de pensar sobre essa questão é que a minha maior importância é ver o descaso dos poderes da política no Brasil com os problemas sociais que a gente tem na quebrada, isso é um descaso, com o transporte público, com a educação que é sucateada, que a educação era feita no Brasil para não dar certo, se são professores, né? Então eu me importo com esse descaso com os poderes públicos, com as máquinas em relação às questões sociais, que eu acredito que na verdade é inferido em nós o maior racismo, que é olhar para tanto o branco, tanto o branco como o preto na quebrada e se liberar todos eles. Entendo. Mas o que acontece? É só criando a dígola o que você está falando, você fala assim, eu não tenho problema, respeito, respeito isso. Porém, contudo, todavia, no entanto, o que acontece? Vamos criar uma linha de raciocínio aí. Tem problema, mas não é o maior problema, ok? Porque começa assim, eu indo lá no restaurante, a menina branca achando que eu não tenho o direito de sentar, mas a bolsa dela tem, ok? Começa com o tipo assim, eu vou chegar no Outback lá e as pessoas vão me receber, não vão, vou ter medo de ir no Corinthians, vou ter medo de comer no Coco Bambu, não, os pretos têm. Meu, a primeira vez que eu fui, não sei se vocês sabem, mas o Fielzone não é só lugar de balada, é restaurante, só tinha gente branca. Mas no Corinthians, sim, nem isso. Só tinha gente branca. E os funcionários eram negros, eu até tirei uma foca de um funcionário, que é lá a estrutura, eu te mostrei. Não, mas quando ela chega lá no Corinthians, é como que é? É, 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 a gente é da Fiel, o bebê é da Fiel. Desculpa, mas é, o que que acontece? É, começa com as pequenas coisas, da menina que vai me chamar de cabelo, ah, mas o seu cabelo é duro, não dá para mim, o meu cabelo é crespo. E quando eu falo crespo, eu não vou falar que o meu cabelo é liso, eu não vou contradizer o que ela está dizendo, não, realmente, o meu cabelo é diferente do seu. Minha filha Nicole chegou outro dia e falou assim, mãe, a menina da escola falou que o meu cabelo não balança. Uma criança, na Enem, minha filha tem, hoje, agora ela tem seis, mas ela tinha cinco na época. Ela chegou aqui, triste, ô mãe, a minha amiguinha da escola falou que o meu cabelo não balança. O seu cabelo balança? Soltei o cabelo dela, tem balança aí. Ah, balança ou não balança? Não balança igual dela, mas balança. É essa preparação que nós, mães pretas, temos que ter. Nossos filhos vão chegar em casa com a comparação de um coleguinha que, de repente, tem o cabelo mais fino, menos cabelo, né? Porque o cabelo liso, às vezes, é fino e pouco. O cabelo crespo é fino, às vezes, depende da estrutura e muito. E somos diferentes, trabalhar essas diferenças dentro de casa. É difícil desconstruir essa bolha, né? Muito, mas começa em casa. E eu, enquanto professora na escola, eu falo sim que, do meio dos paulais, foi um herói. Foi. Eu fui outro dia numa festa e o rapaz estava falando quando começarem a falar dos pretos como heróis nas escolas, aí eu vou ver que está tendo empoderamento na educação. Para além dos poderes públicos. Nove, enquanto representantes da ancestralidade. Eu estou falando só por causa dos pretos, porque, como o Mr. Gata falou uma vez, eu fiquei passada quando eu escutei ele falando. Mr. Gata, pode falar. Pode. Mr. Gata faleceu e tal. Mas, enfim, eu ouvi uma reportagem dele que ele falou assim, meu, o povo fica falando aí que os europeus foram lá e sequestraram os pretos e não sei o quê. Mas, a escravidão começou com o próprio preto. O preto está vendendo pretos. É isso. Eu falei, o que esse cara está falando? Mas, se você entende a sua ancestralidade, não justifica todo o genocídio, todo o sequestro, toda a humilhação. Não justifica. Pontuando bem isso, tá? Porém, começou com os pretos, escravizando os próprios pretos. Né? Aquela tribo que perdia, subjulgava a outra. E, quando o europeu chegou, falou, ó, vem cá, eu tenho esses daqui. Só que aí, a ganância, tal, toda a questão de mão de obra barata, o amor pelo dinheiro, os europeus foram dizimando tribo por tribo. Primeiro as duas litorais, depois foi avançando as ilhas, as terras e tal. Isso, todos os meus alunos do quinto ano sabem contar de trás para frente. Nós estamos em julho. Vocês vão falar de preto só em novembro? Não. Mas, voltando ao que você disse, tem problema, mas não é o nosso maior problema. Tem problema, quando eu chego num lugar, a pessoa demora para me atender, e eu fico quieta, fico lá passiva. Mas eu vejo que ela dá a vez para outra pessoa de uma perna mais clara, trata de uma forma diferente. E eu percebi o preconceito e não fazer nada. Mas quando você saca o holocard, aí já muda. Eu me senti igual a Adina Roberts naquele filme Imagina a Mulher. Quando eu passei no primeiro concurso, eu fui no Shopper em Canduba, e eu era louca para usar roupa de surf, né? Sufa. Ah, eu achava muito do top, na minha época era o que há, né? Tem gente que na época era Adidas e tal, eu queria usar, ou eu queria usar, né, uma roupa legal, um planete rap e tal, aí eu queria ir lá comprar roupa. Aí eu falei, não, vou lá. Ninguém deu nem confiança para a neguinha na vida trans. Nem deram confiança para a neguinha. Porque eu queria comprar roupa, eu tinha dinheiro para comprar roupa, mas eu não tinha roupa de shopping. É, você só está olhando. Você está entendendo? Eu não tinha roupa de shopping. A imagem conta mais do que... E eu queria ter roupa de shopping. Eu tinha dinheiro para ter a roupa de shopping, mas eu não estava com a roupa de shopping. Então, ninguém quis me atender. E aí, quando eu consegui... Eu tenho uma blusa, que eu chamo ela de sem compra. Por que eu chamo essa blusa de sem compra? Porque eu parei uma vez na porta da Kel, que eu gosto de amarelo, eu gosto de amarelo, viu? Do qualquer tom. E eu achei uma blusa linda e tal, eu falei, nossa, quanto que é essa blusa? A moça ficou lá assim, cara. Oi, Guilherme. Você não pode comprar. Tipo isso. Eu falei, você pega a M para mim, por favor, que eu vou no vestiário? Eu sou meio aprontosa às vezes. Certo. Às vezes. Não, tem que desconstruir. Porque você tem que desconstruir. Tem coisas que eu deixo passar, tipo a situação do banco lá. Vou esperar. Por isso que eu falo, tem que ter um filtro. Não é tudo. Você fala, não tem problema. Tem problema, mas não é o maior. Entende? Aí eu falei, você pode pegar uma para mim e levar no vestiário, por favor? E fui. E paguei. Mano, quando eu paguei sem compra na blusa, você acha que eu fiquei feliz? Não. Mas eu paguei. E eu tenho a blusa. É boa, viu? Faz tempo. Mas durou. Então, é isso. Você perceber a situação. Por quê? Às vezes, uma palavra tem uma intenção, meu, que é para te derrubar. Por que você está falando para mim? Ah, tem algum problema de chamar de preta? Não. Tem pessoas que não gostam. Aí, o teu. Ah, oi, preta. Olha, tem problema. Porque a pessoa não é preta. Pessoas brancas chegam ali e falam assim, olha, tem algum problema de chamar de preta? Por que teria? Porque ela já se deparou com algum preto. E por ela ser branca, por chamar de preto, achou que estava sendo... Então, assim, você vai ficar militando sempre? Você vai acordar já com a canapuxa da militância? Tem esse lado também. Então, eu falo isso, eu falo isso porque, assim, os animais não são violentos comparando com nós, humanos. Os animais, os macabros, no caso, os gorilas, não são violentos comparando com nós. Mas quem te chamou de macabro eu não tenho essa intenção. É isso que eu estou falando. Então, mas toda vez, toda a vida, toda vez que a gente vê isso na televisão, uma reportagem falando sobre alguém sobre algum racismo, eu não sei que vai ser chamado de macabro, isso que eu falo, isso passa no Jornal Nacional, mas quando passa essa matéria no Jornal Nacional, tinha uma matéria, uma reportagem anterior a essa, de abuso, de violência. E aí, essa matéria, ela pega mais, ela tem mais poder, ela tem mais chamativo, então ela vai cumprir ali, entendeu? E por isso que eu falo, por isso que eu digo, eu penso o seguinte, que quando a gente tem essas matérias de pessoas chamando outras de macabro, está virando mais um produto. Toda vez que a gente vê isso na televisão, vitimizando, não, é para vender manchete. Vender ódio, está vendendo ódio, vendendo mais manchete, ganhar dinheiro. É como se as outras coisas não tivessem mais importância e você desse marketing igual o carnaval. Todo mundo está falando do Covid, 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 não pode, não pode, se isola, mas aí no carnaval pode. Exato. Está tudo bem, não tem mais morte. Está tudo bem, estamos controlando tudo. Então, assim, por isso o filtro. Esse filtro nosso de todo dia. Além do pão, o filtro nosso de todo dia. É que na verdade, na verdade, a Globo, os brancos lá da Globo, os europeus que tem lá na Globo, eles não estão preocupados. A culpa é da Globo? Não, não, na verdade a mídia, a mídia, não que ela tenha uma mídia lá, uma mídia da esquerda, eu esqueço o nome dela, é uma da esquerda. Não essa, mas essa mídia que a gente tem na TV aberta, ela não está preocupada com isso. Elas estão vendendo, porque dá muita manchete, dá muito dinheiro, muito em bota. Hoje em dia o preto, ele dá manchete, dá e-bolpe. Antigamente não, né? Não tinha nem entrevistadores pretos. Essa semana o cara lá do segmento de esporte de corrida, lá o Piquet, acho que o nosso Piquet, ele chamou o dos maiores Hamilton, o Hamilton, de... Depende muito, então, mas aí depende muito também da questão assim, do contexto, né? Eu não sei se eles são amigos, se eles não são e tal, ele explicou, ele foi muito sábio na forma que ele colocou a situação, ele contou uma história. E eu aprendi... Do e quem? O... O Hamilton, quando ele respondeu. Ah, é, foi sábio demais, vamos focar, ele disse, não vamos focar nessas bagunças, mas vamos focar em parar com essa mentalidade. Essa mentalidade de não se vitimizou, olha, me chamou de neguinho, não. Eu sou negro, mas o foco não é esse. Entendeu? É você... Até quando você vai em um debate, você vai debater uma ideia, quando você fica muito levantando bandeira, só levantando a bandeira, você não se coloca como... É tipo uma carta de leitura, agora eu vou ser professor, tá? A carta de leitura, você vai lá, se apresenta, você faz toda uma apresentação, porque quem escreve, escreve algo para alguém ler, né? E quando você vai colocar a sua ideia, você vai argumentar, você vai justificar a sua argumentação e depois você fundamenta a sua argumentação. Aí sim você tem uma carta de leitura. Isso é muito chato. Os alunos, quando vão produzir texto, carta de leitura, falam assim, quantos parágrafos, professor? E já falam quantos, no plural, porque é inadmissível um aluno de quinto ano que vai produzir um texto e quer produzir uma frase. Não aceito lição copiada, xerocada, não aceito. Tem que produzir, você tem que se posicionar, você tem que ter opinião sobre alguma coisa, sobretudo sobre a água, sobre a natureza, sobre o transporte público, sobre a comida que você gosta, a roupa que você veste, a música que você escuta. Eu mesma, terminei a história agora, né? Tô louca pra dar aula no ensino médio à noite. Já vou chegar lá com o Injejus chorando do Racionais. Vou chegar lá com o Injejus, por quê? Contextualizar essa questão do que tá dentro da realidade, da periferia, da... Eu preciso ficar no livro didático pra dar aula. O que é uma aula? Meu, o Djalma foi muito sábado aquele dia, o planejamento. Nós trabalhamos juntos, porque às vezes eu jogo no peito dele. É muito importante essa questão, essa visão. Como é que você quer impactar a atualidade, não de nem futuro, porque eles são o atual, eles são aqueles que vão nos representar. Legal, mas que tipo de educando, filho, colega de igreja ou de classe, você tem que impactar a vida. Nós somos chamados pra isso. E não só com o meu estereótipo, com as minhas experiências como mulher preta, com as minhas experiências como professora. Onde eu estiver, no ônibus, no fila do banco. Perfeito, né? Então, pra gente chegar no nosso finalmente, vai ter parte 2. A gente vai... A gente tá... Vai ajeitar o nosso estúdio, futuramente. E no futuro, quando a gente vai pro estúdio tudo bonitinho, a gente vai ter Angeli, bebê, parte 2. Olha só, na década de 90, a Racionais Inicípio ficou muito famosa com essa música, né? Fica semana no parque. E eu vou ler um pedaço, porque todas as vezes a gente vem com a música e tal. A gente falou de... Zé Ramalho, um podcast aí. Falamos até de Zezé Ramalho, não, Leandro Danaro, né? Leandro Danaro e... Racionais, porque o tema é pertinente. O trecho dessa música, pra quem não conhece, é Fim de Semana do Parque. É uma música profética, hein? Atual. Fim de Semana no parque, que... ganhou notoriedade, e está ganhando até hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? E eu vou ler um pedaço da música, eu quero a sua opinião, dizendo se isso mudou ou não. Então, a música, só duas estrofes da música, dois versos aqui, ó. Vamos passear no parque, deixa o menino brincar. Fim de Semana no parque, vou rezar pra esse domingo não chover. Olha só aquele clube que dá hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Olha quanta gente, tem sorveteria, cinema e piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina, afoga essa dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho ao que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que dá hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Você acha que essa realidade, na nossa quebrada, ela tem mudado, se transformado, o Eumangeque corroborado pra isso? Porque... as igrejas, fazem 300 mil e mil vezes mais do que o governo faz. E é claro que é uma questão espiritual envolvida nisso. Mas essa história desse pretinho, como que você vê isso? Isso mudou, não mudou? Como que é? Eu vejo que mudou bastante. Dentro da periferia em si, não só as igrejas, mas as próprias organizações, os próprios moradores, eles têm olhado muito pra esse lado. O que cabe é a gente fazer uso dos espaços, compartilhar informações, nós temos centros culturais hoje, pombas urbanas, nós temos ali o clube da consciência negra, meu, Tiradentes, que é uma cidade. E as pessoas estão vendo isso, porque está vindo shopping, está vindo roça, está vindo todo mundo pra cá. Está ampliando, né? Está ampliando. E isso é um ganho nosso. E uma coisa que o meu pastor também fala, nós temos que aprender a valorizar o que nós temos. Nós moramos aqui, mas a gente vai comprar um taquera. Nosso dinheiro vai abençoar o comerciante de taquera. Mas pra passear tem que ir lá pro centro. Está entendendo? Então nós temos que validar o que nós temos aqui. Está entendendo? Mudou sim, mas o que tem que mudar? É a apropriação de espaço mesmo, a consciência de quem mora aqui. A mentalidade da esposa. Por que eu não posso fazer um churrasco com parte da consciência? Tem que ir lá no parque do carne. Por que eu não posso fazer uma roda de basquete? Meu, já vai ser o terceiro agora. O Will, meu amigo, beijo preto, ele está fazendo evento na Coab 2 aqui de basquete? Meu, só pra estalhada. Você vai ver os iguais. Porque assim, não que eu não vá em lugar que tem gente branca. Não é isso. Mas a representatividade que a gente estava falando no começo. Meu, você tem que pertencer a lugar, você vai se sentir bem quando você vê os seus pares. E ali é um ambiente neutro, todo mundo curtindo, todo mundo se respeitando. E aonde? Na quebrada. Zão da Leste. Então assim, nós temos que se apropriar dos espaços. Mudou. Mas a gente tem que mudar agora a nossa visão. Porque nós somos condicionados durante muitos anos que só dá pra curtir no shopping. Que só dá pra curtir no tatuapé. E é caro o papelão. E é muito caro. Mano, eu fui, sem brincadeira, eu fui pra Guarulhos, já fui pra Jundiaí, fui pro interior, fui pra praia, fui pro Bertioga. Meu, eu senti falta no churrasquinho, não existia. Calma, calma. Calma. Você não foi pro, porque você tem uma casa em Bertioga. É ela que poderá. Tá entendendo qual que é a ideia? Gente, entendeu, entendeu, você só tem outro corcinha pra cima e pra baixo. Nossa, Mano, ela é professora. Tá com esse corcinha pra cima e pra baixo que tô. Mas eu vou lá e faço 30 de em Bertioga. um bebê que pedia coisas no farol. Peraí, como é que? Não pode tomar banho? Agora eu posso passar a mão. Ai, Deus. Um bebê que pedia coisas no farol, que foi mandada embora de casa pela mãe, que tinha um problema social. Faz isso de novo, né? Faz isso. Hoje tem uma casa na praia, viu? Presta atenção. Então assim, é um processo, ninguém tem que passar. Nós vamos gravar lá o próximo podcast. Pode ter. É a hora da hora. É isso. Mas é todo um processo, sabe? Quem quer viver o propósito, tem que passar pelo processo. E é o que eu falei dos nossos assistidores. Agora, essa música aqui, ela é uma música subversiva e ela é atual. Porque no final dela, ela vai mostrar que, na verdade, não é o que acontece. Porque lá não pode ter alguém que vai morrer lá. Então, a pergunta é o seguinte, essas coisas que a música tá descrevendo aí, naquela época que ele escreveu, era fácil viver ali. As crianças sim, tinha, elas poderiam brincar nos parques. A violência não era maior do que é hoje. O prédio de droga não é maior do que é hoje. Se você soltasse os dois filhos, se você soltasse os dois filhos numa praça, durante, vai, 60 dias, alguém desses quatro, dessas quatro crianças, vão ser captadas por práfico. Ela vai gostar da amizade, da bolecada, porque em torno aí, de onde você mora, de onde a gente mora ali, tem gente venendo droga ali, e é gostoso, é prazeroso, eles são legais, eles, eles tornam, parecem proteção, o relacionamento aconchegante, então já vai, porque tá por trás. Nessa época, não. A pergunta é a seguinte, qual, como que você vê isso daí? Eu entro nessa questão de apropriação mesmo. Porque a quebrada tem, tem, tem tudo. Quebrada tem tudo. Só que a gente tem que validar as coisas boas. Eu levei meus alunos da creche, de três anos, pra pracinha, pra contar a história. Mas teve pessoas que falaram assim, ah, mas lá os caras fumam maconha. Mas se os caras vêm com uma roda de história com criança, eles não vão sentar pra ir fumar maconha. Mas sai fora. Então, se os caras, mesmo que eles tenham lá a vida pessoal deles, eles vão respeitar. Agora, se você larga a praça, pros caras fumarem maconha, eles vão fumar maconha. Você perdeu o espaço. Exatamente. Existe uma ética, uma quebrada, todas as quebradas de São Paulo, existe ética. Não é um negócio assim, as pessoas acham que a gente tem um... Não vai bagunçar. Isso eu não ligou bom. Não é assim, não é, cara. Tem uma ética, e vai corromper a ética da quebrada, que você tá no salto, tá na mão do palhaço, tá não tá? Tá na mão do palhaço. Vai levar madeirada. Vai levar madeirada, e tá na mão do palhaço. Pra gente chegar aqui nos finalmentos, passa aí um conselho pras jovens da cidade. O pessoal falou alguma fala, Você também, você também. Já passa um conselho, em segundo a sua cosmovisão de psicologia. Certo. Então, a gente conversou aqui, né, sobre as vivências da Handel. Eu acho que pra gente entender o empoderamento, primeiro a gente tem que saber a história da pessoa. Pra ver o que ela passou, o que ela enfrentou, onde ela tá hoje. E isso que forma esse poder que você tem hoje, né? Isso que formou essa força, essa representatividade que você tem. E por isso que é importante a gente ter esse espaço pra poder compartilhar e falar, porque, como a gente comentou aqui, as pessoas acham que é uma coisa bonitinha, né? Você falar que você é empoderada, que você, ai, você mandando a sua vida. Mas como você chegou, né, a isso? Quais coisas que você teve que viver pra que hoje você conseguisse sustentar seus filhos, trabalhar, pra... Pra praia. Sim. Você vai continuar falando, mas tem algum podcast que tem psicóloga particular, bichão? Só o cristão de quebrar. Só o cristão de quebrar tem psicóloga particular, mas... Fala mais, fala mais. Não, e é assim que a gente conhece, né, o verdadeiro empoderamento, né? Não é só uma frase feita, que a Handel falou, não é só uma frase feita que você coloca ali, propaga, sem nem saber o significado. Então, eu acho que pra gente, a cada dia mais, né, pra gente ter essa consciência de ser empoderado ou não, primeiro a gente tem que olhar de onde a gente saiu, né, as condições que a gente estava e a gente ver que a gente conseguiu superar aquilo. E eu me sinto assim também porque, que nem a gente lhe falou, ah, você tinha tudo pra dar errado, né? As pessoas olham também pra gente e falam que a gente tem tudo pra dar errado. A mulher sim. Na minha infância também, por mais que foi diferente da sua vivência... E se coloca de quebrar, não mora na cidade que a gente, ainda assim, a minha infância foi... O apartamento... Já é independente, né? É, nos novos empreendimentos, cidade é dentro. É um shopping novo. É uma referência. Mas é verdade. Em frente é um shopping, né? Mas é verdade. O apartamento é na praia, né? O apartamento é na praia, né? O apartamento é na praia. O apartamento é na praia, né? Mas também na minha vivência, né? Com a minha mãe e com os meus pais, assim, a gente não... Ninguém sabe como que foi a infância de cada um, né? Então, a gente tem que ter muito a visão aberta, a mente aberta pra poder entender, ouvir. E aí sim, a gente tem alguma concepção. Porque, de primeiro momento, as primeiras impressões que a gente tem sempre são erradas. E aí, a gente precisa ter... A gente precisa refletir sobre isso dentro de nós pra gente conseguir dar algum passo, né? Em relação ao próprio conhecimento e o conhecimento do outro. Então, pegando o gancho da Handley, na minha infância também. Todas as pessoas... As pessoas até que eu vejo ainda tenho um convívio hoje e falam, meu, vocês tinham tudo pra dar errado. Tanto eu quanto os meus irmãos. Porque a gente... A gente vivia na rua, digamos assim, né? A gente... Minha mãe trabalhava no terminal vendendo milho. E aí, a gente ficava lá com ela, gente. Descia lá pro terminal, ela ficava lá na quadra. A gente pequenininho, indo no mercado sozinho comprar as coisas porque ela se virava. Então, de vizinhos, assim, ver que a gente tava na necessidade. Eu nem tinha consciência disso, nem sabia muito. Mas de vizinhos chegar... Tipo, que nem você falou, você deu dinheiro na mão da mulher, né? De vizinhos chegar assim, dar um dinheiro na minha mão e eu ligar pra minha mãe, ó, mãe, o vizinho deu isso aqui, eu não entendi nada. Mas porque ele tava ajudando e hoje eu entendo, né? O que aconteceu. E saber que hoje eu tô conseguindo ter acesso a estudos. E assim, meus pais nunca tiveram a intenção de me bancar. Nunca. Nunca na vida. meus pais tiveram a condição de me pagar um curso, alguma coisa assim. E eu me sinto empoderada hoje por isso, porque eu mesmo com essas dificuldades eu consegui ter acesso, correr atrás e conseguir. Então, pra mim, isso é empoderamento, né? Você se colocar, mesmo quando não querem te colocar lá, você arruma um jeito de se colocar. Você se coloca, exatamente. Eu acho bacana você falar isso porque eu me vejo. Eu me vejo nisso. Que é você ir totalmente contra as estatísticas, todas as expectativas de derrota. E eu oro nesse sentido. Quando eu oro, eu falo, Senhor, eu repreendo e eu rejeito na minha vida todas as expectativas de derrota sobre mim, sobre os meus filhos. Porque existe muito isso. E é velado, não é uma coisa declarada. Entende? as pessoas até batem nas suas costas e falam, nossa, você é professora. Nossa. Tipo assim, veio da sua mãe solteira, legal. Pra ninguém chegar e dizer, nossa, você é professora, né? Você tem dois cargos. Nossa, professora, é pública. Você tem faculdade? Ninguém valida isso. Mas valida que você é preta, mora na Tiradentes. Pra mim, eu moro na Tiradentes, sim, gente. que amo esse lugar. Na sua cara. Amo esse lugar, tem tudo. Pra gente fechar o nosso podcast, você não pode falar muito por quê? Porque vai ter um partidor. Um partidor. Porque eles estão na praia. Pra fechar, pra fechar, pra fechar, pra fechar, essa pergunta, pergunta muito séria. Você é uma jogadora cara? Camisa 10, como diz a gente. Em todos os sentidos. em todos os sentidos. Eu sou muito seletiva. E hoje eu me permito. É assim, às vezes você, cuidado. Como é que você falou? Qual a sua mensagem que você tem pra dar pras jovens? Seja seletiva, sim. Seja mala, sim. Ah, você não aprendeu muito mala. Sou. Se isso é ser seletiva, sou. Porque você sabe o preço que você paga. Seja pra sua maquiagem, pra sua roupa, alguma coisa externa, alguma coisa interna. As dores que você superou. O perdão que você, liberou. Entendeu? Os dias de luta que você enfrentou. Só você sabe a sua jornada, o seu caminho, a sua medida. E não se cobre pra ter a aprovação de ninguém. Só ter. mais um cristão de quebrada. que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E compartilhe, curta, a nossa marqueteira da pesa aí, o Fly. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, você vai ajudar para a expansão do Evangelho e a expansão da história dos cristãos nessa quebrada. e a expansão do Evangelho E a expansão dos cristãos .